Tudo que o Faker falou que o LoL tá desbalanceado e ele não sabe por que tá jogando ainda, eu vi um bagulho desse, mas é verdade, pô. A fila no Challenger é completamente zuretada, velho. Tipo assim, se não tiver player suficiente no Challenger, velho, sei lá, mano, ao invés da Rush pegar um mestrezinho, tá ligado? Um mestrezinho 200pdl, que já sabe o básico, eles pegam tipo um diamante 1, diamante 2, diamante 3 e botam na kill do Challenger. Isso desbalanceia completamente o jogo. Não é ser desumido não, rapaziada, é só realmente muito diferente o gameplay de um diamante com o gameplay de um Challenger. Completamente diferente. Morgana? Pô, alguém quer alguma coisa? Ninguém quer nada? Alô? Eu ia de aço de novo, mas, né, de novo. Pô, acho que eu vou testar isso aqui na Riven, rapaziada. Inspiração na Riven. Quantos doll foi essa boina, Ju Flimstone? Daqui, meu parceiro, daqui de graça, daqui. Só passar shampoo, que ela cresce bonitinha. Vai tomar no cu essa música, velho. Dá uma 3dzinha, fureu a gente, rapaziada. Tá, fiora da InstaW. Assim que ela vê qualquer tipo de agressão. Ok, dá um palmeão no como é que ela joga. Ok, tamo palmeão no como é que ela joga. Nossa, nem fudendo! Merda, cara! Vamos jogar? Ela mata, ela mata. Morreu, morreu, morreu. Uhul! Nice. Tiramos o W dela, depois foi suave. Era DP atuando essa porra, não. Vem aqui pra pegar aqui. Nossa, meu filhão. Cara, a Morgana não morreu, velho. A Morgana não morreu, velho. Meu filhão. Vambora, primeiro item completado. Falta só o cutelão. Vamos jogar. Não, 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 não. Não tem CDR, não tem CDR, não tem CDR, não tem CDR. Pra eu conseguir virar nos dois, eu preciso de no mínimo, no mínimo, 35% CDR, rapaziada. Matei a zoe do mesmo jeito, o Edith. Que isso? O pessoal tá me fidando. Não tô achando uma boa ideia de me fidar, não, parceiro. Só vai dar merda pra vocês, hein. Ah, porra. Não, pra TPP, mano. O cara não mata nem o Fidando, cara. Ah! 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 Nice! Será que o Morgana realmente achou que ia matar a gente? Tipo assim. Não tem dano não, queridinha. Vai, Stanzinho. Você colou, cara. Ô, louco! Já voltou, mano. Roubado. Tô mexo agora. Tô mexo. Tô mexo. Olha aí que eu tava mexo. 35, 35, rapaziada. Agora eu consigo virar meu Jacão e na Fiora, se os caras bobearem. Mas pra virar Deus. Deus! Mas deve ser um CD. Ih, ó. Tô brotando. Iiii! Tá, eu achei que ela ia flechar essa puta. Eita. Eita. Ah, mano. O cara me deu Ignite pra ganhar move speed, gente. Matamata, 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 matamata. Vai vim? Comendo da o E pra frente não, é, Stanzinho. Eita, Stanzinho. Não, 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 não. Ah, Smite vermelho é muito roubado. Nice! Agora tamo modo deus nessa porra. Fechei 45%. Agora o bagulho é doido. Que isso, gente? Ai, meu Deus. Se não tá, então, é, porque... Tá passando mal, tá? Ai, tá, cara. Ah, então, se eu for fazer esse empate, eu não vou querer fazer esse empate com essa bota, não, meu parceiro. Caralho, velho. Todo mundo tem flash com essa porra. Ah... Foram três flashs, é isso mesmo? Mano, eu sozinho tirei três flashs, velho. Dá pra meter ele aqui, não? Não. Cadê teu flash, Morganinha? Cadê teu flash, Morganinha? Uhul! Olha teu burro, rapaz. Tá louco. Tá feira. Vai ter uma Ush 2Z aqui, se eu não me engano. Flash é Z. Tá, tem quatro bots, gente. Nice. Mandaram quatro bots, mas o time conseguiu levar duas torres. Wolf. Wolf. O cara quer jogar na kill. Tem um Jacão e uma Fiora descendo, eu só vou juntar aqui com o meu time. Boa, Jacão! Fica chupando o pau da Fiora aí, meu parceiro. Enquanto a Remy vai estar no mid. Uhul! Uhul! Boa Mora me a... Boa Mora me a... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.